Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Lembram de mim? Professora Karen, de ensino religioso. Então, hoje nós vamos começar a nossa quinta aula de ensino religioso do quarto ano. Vocês lembram o que a gente viu na aula passada? Na aula passada, a gente leu aquele livro sobre a canção dos povos africanos, lembra? Nós estávamos falando sobre alguns ritos, alguns ritos que a gente tem no nosso dia a dia, alguns ritos comunitários, algumas coisas que a gente faz ou sozinho ou junto com os outros, todos os dias, algumas coisas que a gente faz uma vez por ano. Lembram disso? E aí a gente leu esse livro que falava sobre um rito que aquele povo fazia quando a mamãe estava grávida e ia ganhar o bebê. A gente viu alguns ritos de iniciação, lembram disso? E aí a nossa tarefa era fazer, então, o registro de um rito que você conhece. Você conseguiu fazer? Dá uma olhadinha lá no seu caderno, lembra dessa atividade? Se você não conseguiu completar essa atividade, não tem problema. Lembra? Você podia escrever ou fazer os desenhos. Mas eu sei que aí você tem um monte de tarefa para fazer das outras aulas e às vezes não deu tempo. Não tem certo e errado nessa tarefa, porque é uma coisa que você conhece, que faz parte do seu dia a dia, que faz parte da sua vivência. Por isso, a prof não trouxe nenhum pronto hoje para você ver. Eu não fiz o meu, porque aí você ia poder pensar que, ah, mas olha, a professora fez isso, fez aquilo, ou o meu é diferente. Não tem problema. Lembra que nós conversamos na aula passada. Os ritos são pessoais ou da comunidade onde você vive. Então, pode ser que seja diferente, mas isso não quer dizer que está errado, porque todas essas experiências devem ser respeitadas e são importantes. E depois que a gente fez, então, esses ritos pessoais, a gente estudou os ritos de iniciação. Aqueles realizados quando nasce um bebezinho na comunidade, lembra que nós vimos que algumas comunidades fazem o batismo do bebê, outras fazem um ritual só para apresentar o bebê para aquela comunidade religiosa, ou um rito para escolher o nome daquela criança. Um rito quando a criança vai aprender a comer, depois que ela para de se alimentar só do leite da mãe. E aquele rito que todo mundo tem, eu tenho, você tem, que é aquele do registro civil. Que é também um rito de nascimento. Todo mundo passa por esse processo para ter o seu documento. Alguém da família vai lá e faz esse rito, que é o registro civil. Mas aí você deve estar se perguntando, a nossa aula de hoje ainda é sobre ritos. Que rito será que nós vamos ver hoje? Sobre o que nós vamos aprender na aula de ensino religioso de hoje? Então, nós vamos agora para a nossa aula de hoje. E para a nossa aula de hoje, eu preparei uma abertura especial. Então a gente vai ver, é bem rapidinho. É um videozinho só de entrada para você tentar imaginar sobre o que é a aula de hoje. Vamos ver para ver se você consegue adivinhar? Olhando para esse vídeo, sobre o que você acha que a gente vai falar hoje? Que tipo de rito que poderia acontecer com essa entrada, com essa abertura? Esse vídeo, na verdade, ele mostra um corredor cheio de cortinas brancas. O rito que nós vamos falar hoje, ele também tem, em muitas culturas, um corredor. Mas não é com cortinas brancas. É um corredor com flores. Você consegue imaginar o que é? Lembra o que quer dizer a palavra rito? Que a palavra rito é um gesto que se repete ou também uma cerimônia. Uma cerimônia religiosa, uma cerimônia comunitária. Um corredor cheio de flores. Eu vou deixar você pensando aí uns dois segundos. Consegue imaginar sobre o que a gente vai falar? Enquanto você pensa, pega lá o seu caderno. Eu já trouxe o meu. Lembra aquele caderno que eu mostrei para vocês, que eu tenho guardado? Lá desde 2017, onde eu anoto as coisas importantes. Então, pega o seu caderno, que a gente vai falar hoje sobre os ritos de passagem. O que será que é um rito de passagem? O que a palavra passagem quer dizer para você? Passagem pode ser muitas coisas. Mas, nesse caso do que a gente vai trabalhar hoje, o rito de passagem, ele é uma cerimônia que marca a mudança na vida da pessoa. Essa mudança na vida da pessoa, ela pode acontecer em vários momentos. Pode ser quando ela faz uma determinada idade. Por exemplo, quando a gente faz 18 anos, a gente deixa de ser criança, adolescente, para virar adulto. A gente chama na nossa sociedade de maioridade. Você deixa de ser de menor, que é menos de 18 anos, e passa a maioridade. Que é o momento que a gente já tem que assumir algumas responsabilidades. A gente começa a votar, a gente já pode casar, já pode dirigir. Muitas coisas que antes a gente não podia fazer, porque não tinha 18 anos ainda. Então, fazer 18 anos na nossa sociedade, aqui no Brasil, é também um rito de passagem. Mas o rito de passagem que nós vamos falar hoje, ele não muda só a idade da pessoa e a responsabilidade. Muda o que a gente chama de status social. A pessoa deixa de ser uma pessoa solteira e passa a compor uma nova família. Quando a gente casa, a gente deixa de ser parte só da família dos nossos pais e dos nossos irmãos e começa a formar uma família nova com o companheiro. Essa família nova pode ser só a pessoa com o seu companheiro, a pessoa, o seu companheiro e um cachorrinho, e um gatinho, ou ter filhos. Nem todas as famílias as pessoas têm filhos, algumas pessoas não têm. Mas então, quando a pessoa casa, ela muda o seu status dentro da comunidade. Ela deixa de ser uma pessoa solteira para formar uma nova família. E é sobre esse rito que nós vamos falar hoje, esse rito de passagem que é composto pelo casamento. E o casamento, em várias culturas, tem processos diferentes. A gente vai ver alguns aqui hoje. Para a gente começar, a gente vai fazer a leitura de um livro, que é esse livro aqui. O noivo da ratinha. Quem escreveu esse livro foi a Lúcia Hiratsuka. Aí vamos pensar. Lúcia Hiratsuka. Esse nome, a gente imagina que ela é de qual origem? Provavelmente lá da Ásia, do Japão, da China, aqueles países que a gente já viu numa aula anterior. E olhando a capa do livro, a gente consegue imaginar que esses ratinhos também vêm dessa região, ou da China, ou do Japão. E esse livro aqui, ele vai contar então sobre o casamento da ratinha. E eu vou convidar você para ler comigo. Então, a gente vai começar a ler esse livro do noivo da ratinha. Nossa filha está na idade de se casar, comentou o pai. E com quem? Perguntou a mãe. Ah, não pode ser um noivo qualquer. Quero que seja o mais poderoso do mundo. Mas por mais que pensassem, nenhuma ideia surgia de quem seria o mais poderoso do mundo. Decidiram então perguntar ao avô. Afinal, era ele o mais experiente? Vovô, o senhor sabe quem é o mais poderoso do mundo? Ele pensou, pensou, deixou tremer os seus bigodes e concluiu. Bem, é o senhor sol. Sem ele, ficamos no escuro. Sim, ele é o mais poderoso do mundo. Ora, como é que não pensaram nisso antes? O casal ficou radiante. O dia chegou fresco, cheio de vida. Era um dia especial. O sol estava radiante. Seus raios se espalhavam pelos campos e montanhas, brilhavam nos orvalhos, iluminavam os galhos e folhas até os fios dos capins. Poderia haver um noivo melhor para a ratinha? Senhor sol, o mais poderoso do mundo. Nossa filha é a mais gentil ratinha. O senhor gostaria de se casar com ela? Perguntou o pai. Seria uma honra, respondeu o sol. Mas eu não sou o mais poderoso. Não? Então quem é? Espantaram-se os ratinhos. Quando chega o senhor nuvem e me esconde, nada posso fazer. Ele é o mais poderoso. Sim, claro, como não pensaram nisso antes? Os ratinhos se apressaram em busca do senhor nuvem. E lá estava ele, numa gostosa soneca. O céu inteiro era uma enorme rede. Senhor nuvem, senhor nuvem, chamou o pai. Senhor nuvem, mais poderoso que o sol, mais poderoso do mundo. O senhor poderia se casar com a nossa filha? A mais meiga e bela ratinha? Realmente é muito bonita. Porém, eu não sou o mais poderoso do mundo. E quem é então? Se vem o senhor vento, ele me carrega para bem longe. Ele é o mais poderoso do mundo. Pois é claro, como não pensaram nisso antes? E os ratinhos se apressaram. Tinham que falar com o senhor vento. As folhas se agitavam e se esvoaçaram, subindo pelos ares em piruetas. Senhor vento, está por aí? Mais poderoso que a nuvem, mais poderoso que o sol, mais poderoso do mundo. O senhor gostaria de se casar com a nossa filha? O vento passou raspando pelas orelhas da mamãe, rata. Tocou as faces da linda ratinha. Soprou o bigode do pai e brincou com as folhagens. Depois disse, Ah, eu não sou o mais poderoso do mundo. O mais poderoso é o senhor muro. Eu sopro, sopro e ele continua lá. No mesmo lugar, ele é o mais poderoso. Não é que o vento tinha razão? Como não pensaram nisso antes? Os três voltaram depressa para casa. Um pouco cansados de tanto caminharem. E ali estava o muro. Firme como sempre. Senhor muro, mais poderoso que o vento, mais poderoso que a nuvem, mais poderoso que o sol, mais poderoso do mundo. Gostaria de se casar com a nossa filha? A ratinha mais linda e mais graciosa? Que honra! Mas devo avisar que eu não sou o mais poderoso do mundo. Agora, antes de eu terminar de ler o livro, pega o seu caderno. Pega lá e você vai escrever no seu caderno o que você está pensando. Quem será o mais poderoso que irá se casar com a ratinha? Eu vou dar dois minutinhos para você pensar e escrever no seu caderno. Quem é o ser mais poderoso do mundo? Que é mais poderoso que o sol, mais poderoso que a nuvem, mais poderoso que o vento, mais poderoso que o muro e que vai se casar com a ratinha. Dois minutinhos para você pensar e escrever aí. E eu já volto para terminar a história e contar para você quem é o ser mais poderoso do mundo que vai se casar com a ratinha. E eu já volto para terminar a história. 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 Então, vamos ver quem vai se casar com a ratinha? Se você escreveu o rato, você acertou. Vamos ver o que eles dizem no final? Eu não sou o mais poderoso do mundo, disse o muro. Mais poderoso do que eu são os ratos. Sim, nada posso com os seus terríveis dentinhos. Puxa, admirou-se o pai. É claro, espantou-se a mãe. E como não pensaram nisso antes? Então, eram eles os seres mais poderosos do mundo? Assim sendo, não demorou muito para que a mais bela ratinha encontrasse um noivo perfeito. Um belo jovem rato do telhado vizinho. O casamento foi um acontecimento e tanto. Festa com muitos convidados. Depois, bastante comentado nos telhados e telhados da região. E sabe o que os ratinhos continuam acreditando até hoje? Que eles são os seres mais poderosos do mundo. Então, essa era a história do casamento da ratinha. E a gente pode ver aí no desenho algumas coisas que aconteceram na festa do casamento. E aí, eu pergunto para você. Você já foi em algum casamento? Já foi em algum desses ritos de casamento? Então, você pega o seu caderno de novo, onde você anotou o rato. Que nós vamos agora fazer uma parte da nossa tarefa. Hoje a gente vai usar bastante o caderno. Que a gente vai usando durante a aula para nós conseguirmos falar, então, sobre esse rito do casamento. Enquanto você prepara aí o seu caderno, a gente vai ver um videozinho bem rapidinho de 10 segundos que vai mostrar um dos elementos do casamento. Então, agora que você já está com o seu material de anotação, você vai copiar essa tabela que vai aparecer na sua tela. Você vai escrever lá o que tem em um casamento. São três coisinhas que você tem que anotar. Combinado? Três coisas rapidinho que você lembrou que tem no casamento. Então, você pode fazer a sua anotação, mas a gente pode fazer essa anotação juntos. Porque a gente vai usar essa anotação no restante da aula. Então, eu vou deixar para você a minha tabela para você copiar que a gente vai usar juntos, então, no restante da aula. Vou deixar, então, essa tabela cinco minutinhos aí para você ter tempo de copiar que a gente vai usar ela para aprender, então, um pouquinho sobre o rito do casamento em diferentes culturas. Combinado? Então, copia lá para a gente continuar a nossa aula de hoje. Música 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 A gente vê esses ritos, essas culturas diferentes, de várias religiões, de vários lugares do mundo. Então, por isso a gente vai ver que não são todos os países que fazem o casamento igual. Não são todas as religiões que fazem o casamento igual. A gente vai ver na aula de hoje alguns elementos de casamento de diferentes culturas, diferentes religiões. Então, como são esses casamentos? A primeira coisa que a gente vai ver é como os noivos se vestem. Como que você imagina a roupa dos noivos num casamento? Você que já foi num casamento, como que o noivo e a noiva estavam vestidos para essa cerimônia? O que a gente costuma ver bastante aqui no Brasil é essa vestimenta tradicional. Esse é um casamento cristão dos Estados Unidos, essa foto que eu trouxe para vocês. A noiva está de vestido branco, ela leva um buquê de flores na mão e o noivo está com, então, essa roupa que é tipo um terno, uma gravata. No casamento cristão, ou nos casamentos que a gente diz da cultura ocidental, é comum que os noivos se vistam dessa forma. Porque é tradicional, então, dessa cultura. Mas será que os noivos, em outros países, em outras religiões, também se vestem assim? Você consegue imaginar como que é a roupa de uma noiva e de um noivo em outra cultura? O próximo que a gente vai ver é um casamento budista no Japão. Olha como que essa noiva está vestida. A roupa dela também é branca, assim como aquela noiva que a gente está acostumado a ver. Mas é igual àquele que a gente viu? Bem diferente, né? Essa é uma roupa tradicional do Japão. Então, os noivos, quando vão se casar dentro do templo budista lá no Japão, se vestem desse jeito. A roupa do noivo se chama kimono. Aqui a gente está acostumado a ver kimono nas aulas lá de judô, nas aulas de karatê, mas existem vários tipos de kimono. E no Japão é muito comum eles usarem essa roupa tradicionalmente. É uma roupa tradicional daquele povo. Então, quando os noivos vão fazer um casamento num templo budista lá no Japão, é assim que eles se vestem. Diferente, né? Eu achei super legal. Será que tem outra vestimenta diferente? Olha só a próxima imagem. Esse é um casamento muçulmano na Tailândia. A Tailândia também é um país que fica lá na Ásia. E olha só a roupa do noivo e da noiva. A noiva muçulmana, ela usa um véu. Mas não é um véu igual das noivas ocidentais. As mulheres muçulmanas costumam usar esse véu no seu dia a dia. E aí no dia do casamento elas colocam um mais decorado, mais enfeitado, mais bonito. O casamento muçulmano, ele é um pouquinho diferente. E olha a cor da roupa dessa noiva. Essa noiva não está usando roupa branca. A roupa dela é verde. Será que todas se casam de verde? Os muçulmanos, na verdade, deixam livre a escolha da cor da roupa da noiva. Não tem uma determinação que ela tenha que se vestir com uma cor ou outra. Aqui os noivos escolheram usar a mesma cor para ficar combinandinho. Mas isso também foi uma escolha deles. A gente vê que é bem diferente a vestimenta usada nesse rito por esse povo muçulmano da Tailândia. Será que só eles que são diferentes? Vou mostrar para vocês agora um outro casamento que acontece no Brasil também. Mas numa outra religião que não é o cristianismo. É o casamento umbandista. Olha como que é a roupa do noivo e da noiva. Os dois estão usando roupa branca. Você já viu um casamento onde o noivo está todo de branco também? Então, no casamento umbandista é comum os dois usarem branco. Eles usam essa faixa colorida na cintura, que é a faixa da cor do seu orixá. Então, aqui a gente tem a moça usando uma faixa laranja, que representa o orixá dela, que é a Yansã. E o noivo está usando uma faixa verde, que representa o orixá dele, que é o Oxóssi. Eles usam também esse colar, que é a guia. Então, as guias fazem parte da indumentária dos frequentadores da Umbanda. E no casamento, eles usam assim, bem bonito, para mostrar para todo mundo, então, que são duas pessoas de orixás diferentes que estão se casando ali. E os dois usam roupa branca. Um outro casamento que acontece no Brasil é o casamento indígena. No casamento indígena, eles também usam roupas tradicionais dos seus povos. Então, aqui a gente vê que eles estão vestidos da forma tradicional daquela comunidade indígena. Não tem aquele vestido branco ou aquele terno. São roupas tradicionais daquele povo. Um outro casamento que a gente vai ver não é aqui no Brasil. Ele acontece lá na Índia, que é o casamento hindu. Olha a roupa dessa noiva. Muito colorida, muito cheia de ornamentos. E o noivo também, o noivo também se prepara muito para esse casamento. Ele usa ali um turbante vermelho, um monte de adereços, todo decorado. O casamento hindu, ele não acontece só na Índia. Mas essa imagem que eu trouxe para vocês é de um casamento indiano, que aconteceu lá. Então, essa roupa é bem diferente. Eles cuidam muito dos orinamentos, das cores. É uma festa muito colorida. Nós vimos que os noivos são diferentes. E quem faz o casamento? Lá no casamento que você já viu, quem estava falando, quem estava fazendo a cerimônia? Quem era o sacerdote responsável? Cada casamento, em cada cultura, vai ter também um sacerdote diferente. E eu vou mostrar aqui para você alguns desses sacerdotes. A gente tem, por exemplo, no catolicismo ortodoxo, é o padre, o sacerdote que faz o casamento. E olha como que o padre se veste para fazer esse casamento. Diferente dos padres que a gente costuma ver na TV ou na igreja. Ele usa essa roupa branca, esse chapéu grande, todo decorado também. No casamento budista, quem faz o casamento é um monge ou uma monja. Existem mulheres que também são monjas dentro do budismo. E eles usam essa roupa preta com adereço amarelo, nesse tipo de budismo. Alguns budistas usam uma roupa vermelha ou laranja. O outro casamento que a gente viu era o casamento muçulmano. Quem faz o casamento dentro da cultura muçulmana é o imã. Ele que é o responsável pela mesquita. Ele pode fazer o casamento na mesquita ou na casa dos noivos. Mas o imã é o responsável pela comunidade. E é ele quem vai fazer o casamento. Algumas pessoas também chamam ele de sheik. Mas a gente tem essas duas palavrinhas para determinar esse sacerdote. O sheik e o imã, que é o responsável por essa mesquita. No casamento da umbanda, quem é o sacerdote responsável pela cerimônia é o pai de santo ou a mãe de santo. A gente trouxe aqui a imagem de uma mãe de santo, que é então o sacerdote ou a sacerdote que é responsável por essa cerimônia. No casamento indígena, quem pode fazer essa cerimônia é o cacique, que é o responsável político daquela comunidade. Ou o pajé, que é o responsável pela questão espiritual da comunidade. O pajé, então, que faz essa cerimônia. Que é um pouquinho diferente também do que a gente está acostumado a ver. E no hinduísmo, a gente tem também um sacerdote responsável, que é esse senhor que usa essa roupinha branca ou laranja. E é ele quem vai fazer a cerimônia, quem vai falar com os noivos. Bem diferente do que a gente estava acostumado a ver. Eu tenho certeza que é diferente do casamento que você já foi. E qual era a terceira coisa que a gente anotou lá naquela tabela? As alianças. Será que todo casamento tem aliança? Será que todos os povos, todas as culturas usam esse símbolo? Lá na cerimônia de casamento? Vou te mostrar alguns símbolos que têm casamentos diferentes ao redor do mundo. Vamos ver, então? Então, a gente tem as alianças. Elas são comuns na cultura ocidental. Elas vão trazer, então, alguns significados para esse casamento. A aliança, ela simboliza o amor e a união daquele casal. Então, as pessoas na cultura ocidental costumam usar as alianças. Que é esse anel dourado aí, que às vezes tem o nome da pessoa escrita dentro. Hoje em dia, as pessoas até decoram as suas alianças, né? Colocam uma pedrinha, colocam um desenho. Então, cada pessoa vai fazer a aliança da forma como ela acha mais bonita. Porque é um anel que ela vai usar todos os dias, né? No budismo, a gente tem uma vela vermelha. Essa vela vermelha, ela vai simbolizar, então, a luz para esse casal. Ela vai trazer boa sorte para esse casamento que está iniciando. Ela vai iluminar a vida desse casal. E ela é vermelha, que é uma cor muito especial dentro daquela cultura. No casamento muçulmano, a gente tem uma questão bem legal, que é essa decoração nas mãos da noiva. Que é esse desenho feito de rena. Na Índia, eles também usam bastante no hinduísmo. Eles usam bastante nas culturas orientais fazer esses desenhos de rena na mão da noiva. Que é também um símbolo de boa sorte, um símbolo de bom presságio para esse casamento que está iniciando. Na Umbanda, em algumas casas, em alguns terreiros, um dos símbolos presentes no casamento é a água. Que ela simboliza, então, a pureza desse amor. A pureza dessa união. A água, ela vem para purificar, para limpar todas as energias. E dentro da cerimônia de casamento, ela vai, então, simbolizar essa pureza desse relacionamento que está começando ali a formar uma família nova. No caso dos indígenas, eles usam a pintura corporal como um símbolo. Vocês viram lá na foto dos noivos, que o noivo, principalmente, que estava sem camisa, a gente conseguia ver vários desenhos no corpo. Para cada tipo de rito, para cada cerimônia, eles vão ter, então, um desenho diferente. E para o casamento também. Então, um dos símbolos presentes no casamento indígena é a pintura corporal, que tem desenhos próprios para essa cerimônia. E no hinduísmo, a gente tem uma parte da cerimônia, que é o Saptarpadhi. É difícil de falar esse nome. Enrola um pouquinho, né? Que é uma cerimônia onde os noivos dançam em volta de uma fogueira. Isso também é parte dos casamentos do hinduísmo. Quando eles fazem lá na Índia, naquela cultura, os noivos dançam em volta da fogueira. Nossa, o casamento que você foi, tinha tudo isso? Com certeza, algumas coisas aí você viu parecidas. Mas não tudo isso, né? Cada cerimônia, cada povo, cada religião, vai ter uma característica diferente dentro desse rito do casamento. Muita coisa, né? Então, agora a gente vai rever o que a gente aprendeu na aula de hoje. Então, como que a gente começou a nossa aula hoje? Nós lembramos do que nós vimos na aula passada, que nós falávamos sobre o rito de iniciação. Depois, nós aprendemos o que é um rito de passagem. Nós lemos a história do noivo da ratinha, né? Que a gente viu ali que a ratinha precisava encontrar um noivo e eles estavam procurando qual seria o ser mais poderoso do mundo para se casar com a ratinha. Fizemos uma lista com os elementos do casamento. O que tem nessa cerimônia, nesse rito de passagem que é o casamento. Conhecemos a vestimenta, os símbolos e os sacerdotes de diferentes religiões. Muita coisa nessa aula de hoje, né? Muita coisa para você pensar aí durante a semana. Então, para a gente terminar o nosso registro da aula de hoje, pega lá então de novo o seu caderno ou a sua folha, o seu lápis ou a sua caneta que você usa para registrar. E a atividade de hoje, como a gente já escreveu a tabela, você não vai precisar escrever. A gente vai copiar então só essa frase que a prof vai deixar na tela, que vai ser desenhar um casamento. Então, você vai poder usar os elementos que você aprendeu hoje ou você vai poder colocar alguma coisa que você já viu num casamento, que você gostaria de desenhar. ou a gente tem uma outra possibilidade. A gente tem três possibilidades para esse desenho de hoje. Desenhar o que você aprendeu na aula, desenhar o que você já viu num casamento ou inventar um casamento diferente. Que você vai pensar aí como você gostaria que fosse o seu casamento. Como você gostaria de ver um casamento quando você fosse numa festa. Quais elementos você gostaria que tivesse nesse casamento que você ou foi ou que você está casando. A gente vai deixar a sua imaginação mandar nesse desenho. Você vai caprichar e fazer esse desenho de um rito de casamento. Pensando aí quais elementos você gostaria que tivesse. Ou o que você aprendeu hoje, ou o que você já viu, ou o que você vai inventar. Vai que você inventa um símbolo novo, alguma coisa que tem que usar. Eu, particularmente, gostaria de ter camisetas especiais para o casamento. Eu gosto de inventar camisetas para os eventos especiais. Eu gostaria de ter uma camiseta bacana aí para usar no dia do meu casamento. Com um símbolo bacana que eu ia inventar. Então, eu vou deixar você fazer o seu desenho. Eu vou fazer o meu também. Prometo que eu vou fazer um desenho bem legal. E na aula que vem eu trago para mostrar para vocês. E na aula que vem a gente vai aprender sobre outros ritos. Combinado? Então, faz o seu desenho. Guarda com carinho. Que na aula que vem a gente vem para ver o que você inventou. O que eu inventei durante essa semana. Combinado? Então, a gente fica por aqui. Encerrando a nossa aula. Deixando aí você livre para fazer o seu desenho. Até semana que vem que a gente volta para aprender mais sobre os ritos religiosos que acontecem no mundo todo. Então, fiquem bem. Lembrem de lavar a mão. E até a próxima.